Divas, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Gabriel e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu venho trazer um vídeo que eu sei que eu amo assistir, e eu tenho certeza que você que tá aí também ama assistir, que é vídeo, gente, sobre comprinhas acumuladas, gente. Eu voltei com as minhas comprinhas acumuladas, né? Eu tava aqui esperando ansiosamente para gravar esse vídeo pra vocês. E, gente, sem perca de tempo, se inscreva no meu canal, nesse botão que tá aqui, vermelho, você mete o dedo ali e se inscreve no meu canal. Não paga nada, meu amor, não paga nada de graça pra você ver essa pessoa linda aqui. Maravilhosa, gravando vídeos pra você. É isso aí. E deixa já o seu like aí antes de você ver, porque você já sabe, gente, que meus vídeos são legais, meus vídeos são da hora, entendeu? Então é isso, galera. Sem enrolação, bora pro vídeo. Ah, e me sigam também nas redes sociais que eu vou deixar tudo aqui pra vocês, tá bom, gente? Um beijo e bora pro vídeo. Gente, o primeiro item que eu quero mostrar pra vocês das minhas comprinhas vai ser esse iluminador aqui, ó, da Colos. Ele é meio cremoso, não sei explicar. E ele vem tipo um esmalte, ó, o potinho dele. Ele eu comprei, gente, pra fazer aquela preparação de pele meio gringa lá, aquelas pás iluminador antes de fazer a maquiagem. E já tem até um vídeo com ele já, se eu não me engano. Eu vou deixar aqui no card, se vocês quiserem ver eu usando ele. Assim, meio... é normal pra mim. ele ilumina super bem, ó. Quer ver? Eu vou dar uma espalhadinha pra vocês verem como que ele fica, ó. Ó. Ele é bem bronze, ó. Tá vendo? Não sei se dá pra ver. E ele é muito iluminado, gente. Eu amei ele pra fazer esse tipo de pele. E realmente ela fica iluminada mesmo. Achei que não ficava, que era mentira. Mas aí eu fiz lá o teste e deu certo, gente. Outra coisa que eu adquiri, ah, tá. Esse daqui, gente, eu já tava esquecendo já. Eu comprei aqui numa perfumaria da minha cidade. É... O nome da perfumaria é M.A. Cosméticos. Eu não tenho Instagram deles, rede social, nem nada. Então, se caso eu achar, eu coloco aqui no box de informações depois pra vocês, tá? E agora, gente, vamos às comprinhas que eu fiz a minha amiga Fameik, tá? Que vocês já estão enjoadas de ouvir sobre ela aqui no canal, tá bom? Mas eu comprei algumas novidades dela que chegou e eu vou mostrar pra vocês. É... Eu comprei, gente, esses dois batons aqui, ó. Da Latica, que, gente, eu sou apaixonada por eles. Eles são muito bons. É... Eu amei usar eles, ó. E eu já tenho resenha com eles também aqui no canal, se eu não me engano. Eu acho que eu já fiz. E eu vou deixar aqui depois pra vocês, se vocês quiserem assistir. Eu vou passar ele aqui na minha mão pra vocês verem a cor dele. Que é uma cor maravilhosa. Esse outro... Um é mate, o outro é meio metálico. Olha aqui. Gente, dá uma olhada. Os dois têm o efeito mate, só que eles são... Quando você passa eles na boca, é um negócio muito estranho. Ele fica meio molhado e depois ele seca e fica lindo, gente. Maravilhoso. Eu tenho foto também com eles no meu Instagram que eu já deixei lá. Assim, uma maquiagem com eles também. Se vocês quiserem estar passando lá pra ver, eu vou deixar aqui também minhas redes sociais se vocês quiserem me seguir, tá bom, gente? Olha esse daqui. Eu vou deixar ele secar pra vocês verem como que ele fica depois. Eu vou deixar ele aqui na minha mão mesmo. Eu vou pôr ele aqui do lado pra mim, né, já ir pegando as outras coisas. Outra coisa também, gente, que chegou na pá foi este pincel aqui. Eu não sei se já acabou porque eu acho que tinha vindo só três unidades e uma eu peguei. Que é, gente, esse pincel aqui que eu não sei se dá pra vocês verem. Ele é pra fazer delineado, gente, pra vocês usarem como delineador em gel. Peraí, deixa eu tirar ele aqui da da embalagem pra vocês verem. nossa, peraí, gente, já volto. Vou tirar ele da embalagem pra vocês verem. Pronto, gente, tirei ele da embalagem. Ele é o A24 da Macrylan, ó, pra quem quiser adquirir já sabe a numeração do pincel. Ele é bem fininho, ó, e ele é muito bom pra você fazer delineado, pra usar delineador em gel, pra fazer o cantinho assim, ó. Enfim, gente, eu amei. Uma outra coisa também que eu adquiri foi essa caneta delineadora que eu uso ela agora na maioria dos meus vídeos, não sei se vocês já perceberam, né, que vocês já devem estar enjoados de ver ela. E, gente, ela é super pigmentada, ó, e ela dá um efeito maravilhoso, é super fácil de fazer delineado com a caneta. Se você tem dificuldade em fazer, você pode comprar, né, ela e arrasar na maquiagem, gente. Dá só uma olhada. A hora que ela secar, vou mostrar certinho o jeito que ela fica pra vocês. E, gente, não poderia faltar essa lindeza aqui, ó, da Ruby Rose que eles lançaram, ó. agora. Gente, eu não comprei todas não, tá? Porque, né, não dá. E outra que eu também não ia dar conta de usar tudo isso, né, gente. Eu vou pegar, eu vou abrir ela aqui pra vocês verem que eu ainda nem abri, ela tá lacrada ainda, não usei essa daqui. Deixa eu tirar ela daqui do pacotinho. Gente, eu peguei essa daqui, ó. Só que agora eu não sei qual que é o nome dela, se é esse aqui ou se é esse daqui. Enfim, gente, eu peguei ela. E essa daqui é aquela que só vem as cores foscas, né, que é mate. E ela vem bastante cor quente, ó. Que eu amo cores quentes, né, pra usar é mais fácil. Pra fazer esfumado, enfim. E eles fizeram essa palhetinha, gente, própria, pra você levar dentro da sua bolsa. Ela é bem prática, ó. E ela também vem com um primerzinho, tipo o da, o kitzinho de sobrancelha, né, que eu uso também. Ó. E ela é super útil, gente. Eu vou fazer resenha logo, logo com elas aqui no canal, pra vocês verem. Ela tinha de iluminador também, se eu não me engano, ou era de corretivo. Eu acho que foi a de corretivo, só que eu não peguei porque eu já tenho corretivo aqui, enfim, gente, não vai ficar muita coisa pra mim usar. E, eu amei. A Ruby Rose tá de parabéns com essa palheta, gente, maravilhosa. Ó. Gente, eu vou fazer a resenha das cores dela aqui, pra vocês verem. Eu vou pegar, opa, eu vou pegar essas cores aqui, ó. O marrom. Olha isso daqui, gente. Marrom pigmentadíssimo. Vamos ver. O cinza, olha o cinza. E eu vou pegar esse marronzinho quente aqui. Olha isso daqui, gente. Vou passar aqui no meu braço pra vocês poderem ver melhor. Bom, é, no meu braço não pigmentou muito não, mas eu acho que ela deve pigmentar melhor com o primer também. Então, eu vou fazer a resenha delas e, dela, né, na verdade, e eu pego e mostro pra vocês, tá bom, galera? outra coisa também que eu adquiri da Fá foi esse pó aqui, ó, não sei se vai dar pra vocês verem, deixa eu abrir ele já também, que eu acho que fica mais fácil. da marca da Cigana. É, eu já trouxe resenha com um produtinho da Cigana aqui no canal que é aquele potencializador de sombra que é branco que eu sempre passo antes de passar a sombra que ele deixa a sombra mais pigmentada. E, gente, ó, ele é um pozinho solto, ó, ele tá lacradinho, não vou tirar agora não porque senão vou fazer meleca aqui, tá? É, aqui tá falando que aqui tem as instruções, né, de como que tira o lacre dele, ó, mas ele é um pozinho bem amarelinho, ele serve como pó translúcido também, na verdade ele é um pó translúcido, só que ele é mais amarelado e ele não estoura no flash, porque geralmente quando a gente exagera um pouquinho, né, e vai tirar aquela fotinha no flash e fica meio, né, parecendo um fantasma assim, né, mas esse daqui ele não deixa, tá bom, gente, estourar no flash e ele é muito bom, eu ainda não usei, mas eu acho que ele é muito bom. Então, mais uma que eu também adquiri, que vocês já estão enjoadas de ver aqui, gente, que eu consigo fazer umas maquiagens mais diferentonas, assim, é essa palheta aqui, gente, da Tango, que, gente, é maravilhosa, muito linda, gente, essa palheta aqui, né, eu já mostrei pra vocês, mas eu acho que eu não falei detalhadamente sobre ela, eu comprei ela, gente, num xingling aqui da minha cidade, que é tipo uma lojinha, assim, de japonês, né, não sei se aí vocês falam assim, né, deixa aqui nos comentários como vocês chamam as lojinhas dos japonês aí na cidade de vocês. Ó, então eu vou abrir ela, vocês já sabem as cores que eu tenho aqui, né, gente, demais, vamos abrir de novo pra ter aquela emoção, é, ó, ela vem com essas cores, gente, ela é linda, essa palheta, tanto nas cores, quanto na beleza, sabe, muito linda, a Tango tá de parabéns, eu não imaginava que um dia eu ia comprar uma palheta assim, gente, né, porque isso aqui é cara de rica, gente, é cara de riquinha, você não tá entendendo, olha isso daqui, jamais, gente, e essa daqui, gente, eu vou até falar o preço, porque eu não costumo ficar falando o preço, não, sabe, em vídeo assim, que eu acho melhor vocês irem até o site ou até, né, a loja e verem vocês mesmos o preço, né, porque às vezes eu falo o preço, aí chega lá e tá outro preço, enfim, não gosto de falar o preço, mas essa daqui eu tenho que falar, gente, ela custou 28 reais, 28, gente, olha aqui, e eu vou fazer a resenha mais uma vez pra vocês verem, né, das cores dela, ó, essa cor aqui foi a principal pelo qual eu comprei essa palheta, gente, olha essa cor, dá um close nessa cor, essa aqui também foi um dos motivos que é o marrom quente que eu sempre uso nas maquiagens, olha esse marrom meio metálico também, que show, vou passar aqui pra vocês verem, ó, essa daqui ela já pigmenta no braço também, a da Ruby Rose não pigmentou tanto, gente, eu tô até com medo, e se ela não pigmentar, gente, agora, o que eu vou fazer na minha vida? Bom, essa daqui então vocês já estão enjoadas de ver, mas eu vou deixar ainda aqui em cima no card, né, pra vocês, vocês terem assistir o vídeo com tutoriais usando essa palhetinha aqui, que eu fiz umas maquiagens lindas com ela, então eu vou deixar ela aqui já. Gente, outra coisa que eu adquiri na Fá foi esse batom aqui da Mahave, ele é meio café, eu já tenho tutorial com ele também, gente, eu já usei praticamente tudo que tá aqui, tá, porque é comprinha acumulada, e eu não vou, né, como eu já falei no vídeo anterior de comprinhas, eu não vou ficar esperando pra gravar o vídeo com o negócio tudo embalado ali, e eu aqui querendo usar, não. Ó, ele é um tom meio terra, meio terroso, olha esse tom, olha, gente, o jeito que ficou os batons, depois eu vou voltar aqui neles, tá, pra gente conversar a respeito. Agora, o que mais que eu comprei? Ah, é, essa palhetinha aqui, gente, da Ruby Rose também, eu comprei ela pra fazer aquela maquiagem de sereia que eu fiz mês passado, e eu vou deixar aqui no card também, caso vocês quiserem assistir, tá, e ela tem umas cores lindas também, ó, maravilhosas, eu já mostrei ela aqui pra vocês, e eu vou fazer aqui de novo, deixa eu limpar minha mão aqui, pra vocês verem, gente, o principal de eu ter comprado ela foi essa cor aqui, porque eu não tinha na outra palheta, senão eu não tinha comprado ela, e esse marrom aqui, olha que linda, olha a pigmentação dela, gente, olha esse vermelho, metálico, olha isso aqui, eu vou fazer aqui, gente, eu não sei o que tá acontecendo com o meu dedo hoje, que não tá pigmentando a sombra, como fez no vídeo anterior, que eu arrasei nas pigmentações, não sei o que tá acontecendo, não sei, não sei, mas enfim, vamos lá, segue o baile, eu vou pegar agora, vamos para os cílios, gente, os cílios, gostiço, eu comprei esse daqui, que esse aqui também foi no Xing Ling, que eu comprei a palheta da Tango, tá, ele é da Bela 3D, eu já vi a Jessica Juvence, gente, eu já tive o prazer de ver ela usando esses cílios aqui, lindíssimo, tá, não sei se é o mesmo modelo, mas ela já usou dessa marca aqui, eu já vi, e eu amei, eu já usei ele, eu vou deixar a fotinha aqui para vocês verem como que ele fica, gente, olha o coração, ele fica muito lindo, muito lindo, e eu comprei também, essa aqui foi na perfumaria, lá na EMI, tá, os lencinhos umedecidos da Ruby Rose, que não pode faltar na minha vida, tá, porque eu não sei mais tirar maquiagem com demaquilante, eu tiro com o lencinho primeiro, eu tiro o excesso, e depois eu venho com a água micelar, gente, essa é a minha rotina de tirar maquiagem, e também na Fá, gente, ah, tá tudo misturado aqui, então, né, vocês entenderam, na Fá, gente, eu comprei esses cílios aqui também, eu já até usei, né, já usei alguns aqui já, olha que lindo, da Real Love, a base dele é transparente, gente, dá uma olhada nisso daqui, que coisa macia, olha isso daqui, lindo também, ele dá um efeito maravilhoso no olhar, e por último, mas não menos importante, esse pincelzinho aqui, da Mandala, eu encontrei ele, em outro Xing Ling, não é o mesmo Xing Ling, gente, vocês estão entendendo, é o Xing Ling, eu comprei lá no Xing Ling, esse daqui, e ele custou 8 reais, eu achei super barato, né, tô falando preço de novo, acabei de falar que eu não gosto de falar preço, tô falando preço, mas enfim, gente, ele é muito bom também, eu ainda não usei, mas eu já senti, as cerdas dele são bem macias, né, e é isso, galera, então, essas foram as minhas comprinhas acumuladas, ai gente, calma, 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 tem mais um aqui, desculpa, eu esqueci, na MA, eu encontrei um negócio, gente, que vai revolucionar, a sua maneira, de depilar, o seu bigode, e a sua sobrancelha, eu não testei ainda, mas eu vou gravar um vídeo com ele, pra vocês verem, né, se eu pagar mico, vocês vão ver também, que é, gente, isso aqui, e ele é próprio, pra tirar o bolso aqui, né, e a sobrancelha, se você quiser, a sobrancelha eu não vou tirar, porque eu já não tenho, se eu der alguma falha, amiga, eu vou ficar sem sobrancelha, não vai prestar isso aqui, mas, olha, eu vou abrir pra vocês verem, eu ainda não tive a oportunidade de usar, mas ele vem assim, ó, que é a serinha, e também, vem isso daqui, ó, que é tipo, os roll-on, tipo um rolinho, não sei como que fala, pra você aplicar a cera, você passa assim, ó, aí a cera já sai, esse daqui, é para o buço, que é mais larguinho, e esse daqui, é pra sobrancelhas, caso você quiser fazer um teste, aí junto também, eu comprei isso daqui, que a moça falou, que, pra você fazer a retirada, não é igual aquela cera de panelinha, sabe, ele, você tem que usar isso daqui, então, eu comprei, então gente, agora sim, acabou as comprinhas, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom, não se esqueça aí, de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal, pra você ficar mais juntinho a mim, de também me seguir nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, gente, eu sempre olho pro lado errado, sei que vocês devem querer me matar por isso, mas, uma hora eu aprendo a olhar aqui, bem nos olhinhos de vocês, ok, gente, então, ó, agora secou aqui, ó, antes de eu terminar, né, antes de eu encerrar, os batons, olha isso daqui, é, ele saiu um pouquinho, porque eu acumulei muito aqui, mas olha isso daqui, gente, esse delineador aqui, ele fica um efeito lindo, eu não sei se dá pra vocês verem esse metálico aqui, gente, nossa, queria muito que vocês conseguissem ver, porque ele é uma cor incrível, maravilhosa, tá bom, gente, então é isso, galera, eu espero muito que vocês tenham gostado, e logo mais, eu trarei mais, se Deus quiser, pra vocês, tá bom, um beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau, 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 E aí